Ele é o meu respirar Aleluia Se você puder se colocar de pé nessa noite Como é que quiser Eu vou dizer assim Eu quero que você vá comigo Aleluia Aleluia Eu quero que você vá comigo Deixa daqui, vem Eu nada sou sentido 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 Deus santo, eu sinto, vivendo em mim, e esse é o meu pão, e esse é o meu pão, Tua vontade, feita em mim, e esse é o meu pão, 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 e esse é o meu p Amém. Amém. Amém.